Olá amigos, sejam todos bem-vindos a este canal, aqui quem fala é Adriano do canal Adriano Pessoa Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal Quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe aí, tá bom? Ative o sininho das notificações também, para dar uma força para nós Estou aqui Estamos na rodovia Anhuera Estou aqui É isso aí pessoal, vamos que vamos, deixe seu like aí, ative o sininho das notificações, se inscreve, dá aquela força aí para nós E aí 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 Eu vou abrir boda nessa carreta que eu vou entrar ali já Parece que tem algumas carretas na frente dessa aí também, depois eu não consigo entrar E aí 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 E aí, sai o meu pô? E aí Pessoal, vou encerrar o vídeo Pra não ficar mais confiado, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau!